A paz do Senhor meus irmãos, aqui é o Jefferson, e aqui é a Suelen, e a gente tá aqui fazendo o almoço, meu Deus do céu, almoço, cadê o João Pedro, olha aqui o João Pedro, oi pessoal, fala oi pessoal, tá esperando, fala oi pessoal, cadê, cadê o João Pedro, gente, hoje tá começando mais um vídeo nesse canal, por que Suelen? Hoje é dia de pique, né? Piquezinho. A gente vai almoçar primeiro, eu tô aqui fazendo o almoço, cortando 700 alhos, pra botar no peixe, ela coloca 1300 alhos, eu falei pra vocês, hein? Vamos almoçar, se arrumar, e depois vamos dar a vacina do João Pedro, estamos curiosos pra ver como vai ser, será que vai ser a reação do João Pedro na vacina? Meu filho, como é que você, meu filho, como é que você vai reagir na vacina? Dá um sorrisão pro pessoal aí, dá um sorrisão, filho, dá um sorrisão, vai, filho, como é que você tá? Você tá preparado pro pique? Alguém vai ganhar pique hoje? É? Cadê o pique? Você quer pique? Sim ou não? Não, né? Não, ó, falou não, conta pro pessoal que você tá, ó, meu Deus do céu, e gente, ele não tá sufocado nem nada não, tá? Olha aqui, ó, É, fala pro povo, filho, senão eles pensam que você tá sufocado, não, tem bastante, é, tá tudo certinho, a gente só coloca pra baixo aqui, ó, depois a gente vai colocar uma roupinha bonita, ó, vai colocar uma roupinha bonita pro pique, vai levar pique hoje, papai não dá nem, ele é forte, faz assim, eu sou forte, ó, eu sou muito forte, que na vez do papai, papai também ganhou pique, eu sou muito forte, querendo o meu muito pessoal, eu sou muito forte, ó, meu Deus do céu, Olha a grossura desse braço, eu sou forte, pessoal A gente não tá entendendo nada, né? Ele tá boiando, né? Então tá bom, dá tchau, pessoal, até depois É, pessoal, ainda com o cabelo amarrado de quem tava cozinhando, o João Pedro já trocou de roupa, ó, já tá com tip top bonitinho, e o papai tá aqui arrumando cabelo Estamos esperando o papai, né, João Pedro? É, angu mesmo, estamos esperando o papai ficar pronto pra gente ir, e eu vou arrumar esse cabelo, misericórdia E nós vamos nós, né, pessoal? Parece que os cabelinhos tão voltando, né, João Pedro? Tá, tá bom Agora vai voltar os cabelinhos, filho? Vamos fazer um topete igual do pai, né? Não tem de hora de fazer um topetinho nele, meu Deus do céu Os pais da criança estavam quase esquecendo a mochila que é onde fica o caderninho de vacinação, né? Não, é que a gente, tipo assim, vai ali rapidinho e já volta, mas é ali que tá o caderninho, né? Mas é aqui que tá as coisinhas dele, né? É isso aí, vamos lá, filhão, corajoso, tá? Não, ele não vai nem reclamar depois Depois, eu disse depois Ah tá, depois Na hora não vamos garantir nada Não vamos garantir Tem alguém chorando Ele tá com sono Vamos lá Meu Deus do céu, gente, é coisa aqui Coisa, hein? Ah, vamos lá Vamos lá, bebezinho, que é hoje Coração da mãe Hã? Coração da mãe tá apertado Tá apertado, vamos lá vacinar Já voltamos, pessoal E aí, filho? E aí? O que você vai fazer, hein? Meu amor, recebeu um piquezinho Você é corajoso É, eu sou forte, mãe É, se chorar é só de susto Tem bastante gordurinha É, não tem o que fazer É uma fumiguinha, né? É uma fumiguinha É uma fumiguinha da... Olha Uma fumiguinha forte Ai, aliás, vamos lá Vamos lá Papai, mamãe, o que vocês estão fazendo? O que tem que fazer? Tenha vontade, ó Então, o João Pedro hoje Vai iniciar as vacinas dele Para os dois meses de idade Duas na perninha Uma na boquinha Possíveis reações, tá? Ai, Deus Toda vacina pode dar Algum tipo de reação Não que vai Mas pode, tá? O que pode dar Mais comum Dor local A perninha fica vermelhinha Você tá pensando Atenção na tia Você tá Tá começando Você tá pensando Atenção na tia É, conta pra tia Que a tia vai fazer Pix pra poder Lerender É, conta Pode dar febre, tá? Mas só me indiquem ele Se ele tiver alguma coisa Senão não tem necessidade De medicar, tá? Que legal Reação de vacina É no máximo Três dias A cara deles Tá ficando mais sério, filho Tipo, se ele tá assim Gente, vocês vão Brotar comigo, tá ligado Esse não é o meu ambiente Ainda não conheço Mas daqui a tempo Essa vida aqui Vai conhecer Vai acostumar, né? Querido Vamos tomar o primeiro docinho Da sua vida E olha só Experimenta Depois a gente conversa Experimenta Experimenta Toma, filho Experimenta 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 Você não gostou desse? Você não gostou desse? Mais um pouquinho É docinho, filho Pensa em chocolate Ele não gostou Pronto Faz o Devagarzinho Pra não engasgar Mais um pouquinho Devagarzinho Pra não engasgar Você não gostou desse? Quanta patinha Que você não gostou? Quanta patinha Aí Ela já tá Já tá engolindo Já de boa Já tô reconhecendo o sabor Eu falo Foi um sabor diferente É doce? É docinha Quando ela cai na mão Ela fica bem meladinha Tá quase, filho Vai lá Vai tomando Já tem uma metade Muito bem Muito bem Depois que vicia no negócio Doce Já tá igual Já tá pegando Uma mata Olha ali Olha ali Sim Agora conheci o sabor Tá nem reclamando Eu não tava gostando Do sabor No começo Era diferente Do que eu tô acostumada Agora ele tá de boa Ela só tá acostumar com o gosto É Agora que você conheceu Doce, filho Depois o papai vai te apresentar Bis Que delícia Chocolate Cacau Você vai conhecer Pronto A primeira já foi Esse cozinha Ah, vamos tirar o babador Foi guardado pra ver Essas coxinhas Ainda não Ainda não Então assim, ó A gente vai aplicar Uma aqui Uma outra aqui Você abraça ele Pra ele ficar confortável Pra ele sentir a presença Na costa Na barriguinha dele Pra dar uma força pra ele Ele tá analisando ela Aquela tia me deu um negócio doce O que que vem agora Na perna? O que vem agora? Agora não vai ser teu Agora não vai ser teu Agora não vai na boca Ai, filho Ai, filho Querido As tias vai fazer Dois pitas em você Tá bom? Vai doer um pouquinho Mas é pro seu bem Tá bom? Vou ver a frena Vamos lá Um, dois, três Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Oh, meu amor Ai, meu coração Amor Passou É, a mamãe minha vai dar até que ele agora, filho Deus do céu É de pôr talculação Ele é vermelho igual o pai Aham Ele é bem carinho, né? Aham Eu que fico vermelho desse jeito Passou Já foi, filho Pensa no papai e mamãe que vai dar carinho no bebê agora Sim Oh, meu Deus Sim, sim Papai sabe Doer, né? Ai, amor É de cortar o coração, né? Olha isso Eu nunca vi ele assim Ó, ele tá conversando Reclamando Sim Vem Pronto, pronto Pronto Passou, amor E aí? Ó, passou Ele tá com uma cara Deixa eu ver Já foi Já foi, meu filho Ele tá com uma cara assim Vocês me pagam Eu sei o que vocês fizeram Sosego Ai, gente Eu quase chorei Eu filmando atrás Se tivesse filmado minha cara Eu vi que você tava com cor cheia de lágrima O olho assim Meu Deus, gente Ele tinha o olho de lágrima O papai ainda não tinha visto isso, né, filho? Ele vai dormir, amor Vai, dá um mamazinho pra ele Eu vou dar um TT pra ele Vamos pro carro, então A casa agora Mamãe vai dar um TT Coração ainda tá É Que parece que a gente tá Afrontando com ele Fazendo algum malzinho com ele, né? Mas é isso aí, filho Vamos lá Ele tá bem amuadinho, ó Não, ele tá tipo assim Vocês aprontaram comigo Eu não confio mais em vocês Eu tô com sono Agora eu vou dar mamazinho pra ele Então vamos Valeu, pessoal Gente, chegamos em casa Eu tô com o meu coração partido Vocês não têm noção Ele veio dormindo Tá todo Xoxinho Tadinho Ele tava cansado também Ele queria dormir um soninho E agora a gente vai deixar ele dormir um pouquinho Meu lindo, corajoso Só chega em casa Vamos levar de novo Pra tomar uma vacina Não Então é isso, gente Já tomei posse de novo Do meu cabelo amarrado O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado A gente ainda Vocês viram que a gente Amou depois dessa vacina Ai, gente Eu fiquei do coração partido É, a gente tá meio assim Eu fiquei triste Tipo Não faça mais isso Não tinha que ter levado nele Mas Mas Não tem o que fazer, né? Tem que levar Tem que vacinar É isso aí Nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Pelo João Pelo Pela alagrinha dele Tadinho, gente Beijão pra vocês E bye 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 Bye